Boa tarde a todos, sou a jornalista Vitória Bacon e nós recebemos há algum tempo atrás uma solicitação para a produção aí de um material, um material explicativo sobre a situação do condomínio aqui eu vou mostrar aqui para vocês porque está aqui o condomínio na rua 3,5 a situação do abandono do mato, eu vou ali a câmera para vocês verem a quantidade de mato, a altura do mato que toma o condomínio esse condomínio é um projeto social do então Ministério das Cidades e começou a ser construído aí no ano de 2010 e era para ser entregue em 2012 era a presidência entre o governo do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff então uma situação bem caótica né e agora pouco mesmo um rato enorme saiu do buraco ali aí você vê que se estende por vários metros né a extensão do matagal é bem alta aí tem a parte 2 do condomínio que é um pouco mais lá no fundo são vários blocos né que atenderia em torno aproximadamente entre 50 a 100 unidades populares um total de quase 500 famílias é seriam perdão 500 famílias não 500 pessoas entre 100 famílias 50 a 100 famílias que seriam beneficiadas olha lá a extensão né do mato o mato é tão grande que não tem como entrar a situação é tão caótica que nos blocos 3, 4 e 5 o mato já está cobrindo o mato chega a uma altura de 5 metros então é bem complicado mesmo aqui na rua 13,5 né a rua que vai lá para a BR-364 e acessa a zona sul via Jatuarana então o condomínio abandonado hoje está completando aí 10 anos né do abandono desse condomínio que era para ser entregue em março de 2012 então nós estamos em 2022 e não foi entregue uma obra super faturada milhões milhões muitos né muito de reais e aí Obrigado.